Título Bom dia Composição de Juninho de Souza Tentei guardar meus sentimentos Pra ninguém mais se aproveitar Mas não consigo mais viver assim Com medo Eu vou mudar meus pensamentos É hora de acreditar E já que você quer cuidar de mim Sou teu Deixa eu tocar sua pele E te provar num beijo Vai ser gostoso Eu te prometo Deixe seu corpo Leve Pra transpirar Desejos Que eu tô louco Pra sentir O fogo da paixão A acender em nosso olhar Vou te amar Até o amanhecer Vou te abraçar E ver seu corpo Vou adormecer Vou adormecer Vou te acordar Com um beijo que vou sussurrar Bom dia Bom dia Tentei guardar meus sentimentos Com um beijo Pra ninguém mais Pra ninguém mais se aproveitar E te provar E te provar E te provar num beijo Vou te abraçar Vou te abraçar Com um beijo que vão sussurrar Bom dia Bom dia Bom dia E ver seu corpo adormecer Vou te acordar Com um beijo que vão sussurrar Bom dia